Jurados e apresentadores na divulgação da nova temporada do Masterchef Brasil, divulgação, BEND. O Dia Internacional da Síndrome de Down foi comemorado na quinta-feira, 21. Em homenagem, o Masterchef Brasil lançou um vídeo de uma ação especial com a apresentadora Ana Paula Padrão e os jurados Eric Jequi, Henrique Fogaça e Paola Caruzela. Os chefes de cozinha mais amados do país levaram alimentos não utilizados durante as gravações do Talent Show Culinário para fazer uma refeição especial para pessoas com síndrome de Down que fazem parte do Instituto de Chefes Especiais, que fica na Zona Oeste de São Paulo. Foi um dos melhores momentos que vivemos nestas 10 temporadas do programa, afirma a chef Paola Caruzela. Em cinco anos, o Masterchef Brasil já serviu mais de 7 mil pratos e contou com a participação de mais de 100 chefes convidados. Foram usados 800 kg de manteiga, 2,5 mil litros de leite, 30 mil ovos e 1,5 mil Kg de açúcar. Além disso, o programa já doou mais de 20 toneladas de alimentos para instituições mais carentes. Há cinco anos, o Talent Show está transformando paladares, mesas, vidas e histórias. Nova temporada grande sucesso de crítica e público, o Talent Show de maior repercussão nas redes sociais no Brasil e no mundo chegou à sua décima temporada, a sexta com cozinheiros amadores, no domingo, 24, repleto de novidades. A nova temporada será de celebração e lembranças, mas também de muita pressão e tensão, conta Marisa Mestiço, diretora do programa. Desde o primeiro episódio, os 44 cozinheiros que entram na disputa por um avental revisitaram provas e desafios que já assustaram e colocaram à prova o talento dos competidores das edições passadas. Nos dois primeiros episódios, os candidatos serão agrupados por temas gastronómicos que dominam e disputarão uma prova em duas etapas. Primeira, uma prova técnica, após a qual os piores já deixam a cozinha. E na segunda, numa prova que envolve preparar um prato, somente os melhores recebem o avental. Ao final dessas disputas, somente os 19 melhores entrarão definitivamente na cozinha do Masterchef Brasil. Outra novidade desta temporada é o lançamento do Masterchef para tudo. Apresentado por Ana Paula Padrão, a atração vai ao ar às terças-feiras, às 22h, a partir da terça-feira, 26h. O programa vai exibir cenas inéditas, receitas, curiosidades e bastidores do talent show exibido aos domingos. A atração é uma espécie de spin-off do Masterchef Brasil. Teremos muito humor e interatividade, explica a apresentadora. O Masterchef Brasil, formato da Endmall Shine Group, é uma co-produção da Band com o Discovery Home. O programa vai ao ar todos os domingos, às 20h, na tela da Band. A transmissão acontece simultaneamente no aplicativo da emissora para smartphones. A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home. A reapresentação ocorre às quartas-feiras, às 20h30, a partir do dia 29 de março.